Oi galera, meu nome é Junaína, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. A Jaque tem mostrado como está sendo a rotina dela com o John e o Dom em casa. E gente, ela chegou até a postar que não quer ter um terceiro filho, porque realmente deve estar sendo muito cansativa. Ela até postou pra todo mundo lembrar isso ela daqui a um ano, que ela não quer ter outro filho. Mas é uma fase que vai passar, né gente? Não tirei. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto